3284-7097, fala com a gente aqui ao vivo, vamos lá. Alô, quem fala? É Robson, Robson. Tudo bem, Robson, de onde você fala? Olá, poxa, que prazer. Eu falo aqui do Jardim Sapopemba, né? Tô escutando o programa de vocês, tenho grande admiração pelo trabalho de vocês. Tem dia que eu chego a mudar de sintonia porque fico meio irritado, mas vocês têm... Com a gente? Não, não, com alguns comentários, enfim, a divergência natural de opiniões, né? Mas hoje esse assunto que tá tratando, eu gostaria de contribuir um pouquinho. Eu sou, ou eu era, empresário, né? Tinha um restaurante e é o tema que hoje vocês estão tratando, né? Dentre tantos aí e realmente o que foi feito, né? Durante esse período de pandemia, eu acho que as decisões foram unilaterais, né? Ela toma-se, como sempre no Brasil, né? Independente de qualquer governo, partido ou coisa assim, primeiro é feito uma ação e depois se pensa no que ela vai causar, né? Então fecha-se tudo. Ah, mas o que vai acontecer com o povo sem comida, sem trabalho? Ah, depois a gente vê, mas primeiro fecha tudo. Então, eu acho que não há um estudo, primeiro, antes de uma tomada de decisão, né? Você vê, após um ano, né? A melhor opção que a gente encontra é simplesmente fecha tudo. O senhor, como empresário, foi tentar linha de crédito pra manter o seu negócio? Então, o que aconteceu? A gente foi tudo pego de surpresa. No primeiro fechamento do estado de São Paulo, dia 22 de março, a gente tinha boleto, a gente tinha funcionários, né? E, por exemplo, eu fui conseguir terminar de vender o que eu tinha comprado, assim, já tinha um esquema. Eu sempre compro pra semana, pra vender naquela semana e pagar o boleto na semana seguinte, né? Pra vocês terem uma ideia, o que eu consegui, o que eu comprei antes, que era pra vender naquela semana que veio o decreto, eu fui conseguir terminar de vender seis meses, ou seja, quando o comércio reabriu, ainda tinha produto em estoque. Entendeu? Então, quando surgiram as linhas de crédito, você tava com o boleto vencido, o boleto protestado, e as linhas de crédito não previam isso, né? Não previam sanar alguém que teve problema no período. Não, elas sempre vêm pra aquele que tá com o nome limpo, com o nome... É complicado, é complicado. Só que, em seis meses, então, eu já tive processos, trabalhistas, boletos vencidos, que a gente não conseguiu sanar. Eu tinha um faturamento de noventa e poucos mil reais mês, né? Janeiro, por exemplo, noventa e dois mil reais. Babson, a gente entrevistou aqui o criador do Pronamp, e a Patrícia Ellen, que esteve aqui na semana retrasada, secretária de desenvolvimento econômico, Eles apresentaram algumas opções alternativas que existem, tanto no plano federal, quanto no plano estadual. Mas o que a gente sabe é que é complicado conseguir, né? Nós já tivemos alguns ouvintes que entraram na linha aqui e falaram que demora muito. Teve um que conseguiu, falou com a gente faz uns meses atrás, mas vários que tentaram e acabam desistindo pela demora, ou pela quantidade imensa de documentos que é preciso reunir. É muito complicado. Sendo honesto, um BNDES, mesmo que você nunca tenha tido restrição ou coisa tal, é a coisa mais impossível de conseguir. Entendeu? Eu não conheço ninguém pequeno, médio comerciante que tenha conseguido. Normalmente, a pessoa que consegue um BNDES, ela tem dois... É um arquibatista. É justamente o que alguém falou agora há pouco. Quem não precisa é que consegue tomar linha de crédito. Obson, o teu restaurante está fechado? Eu fechei definitivamente agora 23 de janeiro. Demiti seis funcionários. Não deu para segurar nem no delivery? Não, não. De verdade, me desculpa quem discordar, mas eu ouço essas histórias. Ah, porque eu tripliquei meu faturamento no delivery. Olha, eu não vou chamar de mentiroso não, mas está falando uma grande inverdade. Porque eu era uma pessoa que já estava há três anos em uma dessas plataformas. Eu era exclusivo da plataforma. Cheguei a vender em torno de até 30 mil reais por mês só na plataforma. A minha média mesmo, em dezembro e janeiro, antes de tudo isso acontecer, era de 14 mil. E no mês de abril de 2020, foi de 5 mil e 900. O meu restaurante era noturno, era uma especialidade muito específica. Mas eu fazia, sempre foi na média de 14 mil reais. 14, 15 mil reais. E de repente, no primeiro mês subsequente, foi de 5 mil e 900. Ô, Robson, desculpa a pergunta. Você está vivendo do que agora? Como é que você está fazendo? Olha, eu estou vivendo da minha esposa. Ela que está ajudando. Ela trabalha na área de enfermagem. Graças a Deus, ou infelizmente, com esse momento, não faltou trabalho para ela. Pelo contrário, ela foi convidada a trabalhar em alguns hospitais, em home cares. E é ela que está segurando. Eu tive a nossa empresa durante 11 anos. Eu sou formado na área de tecnologia. Hoje mesmo, eu tenho buscado voltar para a área de tecnologia. E foi isso. Eu tentei passar o ponto em nada. Porque ninguém quer investir no momento incerto. Como é que você vai comprar alguma coisa sem perspectiva de tudo estabilizar ou a coisa voltar a engrenar? Você tem filhos, Robson? Tenho filhos. Tenho três filhos. É complicado, né, cara? Olha, eu... A gente só tem a lamentar dizer para você que... É um drama que não só você, mas muita gente no Brasil, no mundo inteiro está vivendo. E ainda eu sou grato, né? Porque, graças a Deus, a gente não... É lógico, o cinto apertou. Eu saí de uma casa que eu pagava, sei lá, 3.500 reais de aluguel. Vim para uma mais simples, pagando 1.400, 1.300 reais. Você está procurando trabalho aonde? Eu sou formado na área de tecnologia, na área de projetos, na área de sistema. Então, eu tenho retomado contatos de empresas que eu já trabalhei, bancos, enfim. Tenho feito pouco contato ainda, até porque estou terminando de resolver a situação do restaurante. Agora, nesses tempos, consegui vender alguns equipamentos e tudo. Então, feito um caixinha, estou nessa maré, esperando o que vai acontecer. Logicamente, se eu me recolocar, vai ser muito bom, né? Porque aí, realmente, ganha de novo uma renda. Você tem rentabilidade novamente. Mas, enquanto eu estou vendendo do restaurante, eu espero segurar, né? Para poder reinvestir num próprio negócio ou alguma coisa assim. Não mais alimentação, não. Mas, reinvestir, talvez, nada de tecnologia mesmo para a gente poder tomar um novo rumo aí. Porque a tecnologia... Não desiste, viu, Robson? Não pode desistir, não pode desistir. Não perca a esperança, tá bom? Não, jamais. Uma frase que eu tenho falado, né? Meu pai ficou muito preocupado, minha família inteira muito preocupada. Eu falei, não, a empresa faliu, eu não. Eu estou de perto. É isso aí. Então, é esperança. E que lutar. E está sempre se movimentando. Está sempre se aprimorando para estar no jogo, né? Porque se você ficar encostado, sai do jogo. Robson, desejo sorte a você, tá? Obrigado por você ter ligado aí para a gente e para contar a sua história. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. É como eu falei, eu gosto muito do trabalho de vocês. Tem dia que, né? Discorda. Falei, não, pera aí. Deixa eu tirar um pouquinho, senão eu fico nervoso. Mas, sempre estou ouvindo vocês. Tom Eole Fantástico, Paulo Tadeu, a Juliana. Sempre comentário. E se eu esqueci o nome de mais alguma pessoa, me perdoe. Sempre vocês fantásticos aí com a Energia 97. Obrigado, Robson. Valeu. Boa sorte para você, cara. Tchau, tchau, tchau. Muitas histórias assim, né, meus amigos? Muitas histórias assim. Quantas, né? Igual a do Robson, até piores, né? É... E sem um plano de governo, então. A questão é, e sem um plano de governo. Como é que o governo vai atender esse volume imenso de cidadãos que perderam os seus negócios? Vão perdendo renda. Vocês falaram da vacina, né? Que quanto mais rápido chegar a vacina, melhor. Mas se a vacina não chega... E um plano terá que ser feito, mesmo depois de haver a vacina. Nós estamos pagando... O povo brasileiro está pagando uma conta muito alta. Muito alta. Muito alta, muito alta, muito alta pela incompetência, sobretudo, deste governo. E não saber gerenciar um Estado. Eu vou ser obrigado a discordar de você, Júlio Juliana. Eu acho que é um acúmulo de desgovernos. A gente já vinha num embalo terrível. Não vamos esquecer que a Dilma entregou o país com recessão, com quase 13 milhões de desempregados, com volta de inflação. Aí patinou no Temer. Agora aí entra o Bolsonaro, que fez um monte de promessa, não conseguiu nada. O brasileiro está pagando um preço muito alto. É triste ter que reconhecer isso, mas é, enfim... É o nosso papel. A gente não está aqui para ser popular, para dar notícias que agradem a um determinado público. A gente tem que relatar o que a gente está vendo e deixar o microfone aberto para todo mundo poder se expressar da forma que quiser. Mas estamos juntos. A Grande Verdade A Grande Verdade A Grande Verdade A Grande Verdade